Música Bom gente, esse aqui é o Fóler Tramontino, nutricionista esportivo, muito conhecido aqui na cidade de Londrina é o meu nutricionista que está me acompanhando nessa perda de peso que eu já estou nessa caminhada já há alguns meses mas isso é um assunto que nós vamos falar mais pra frente eu resolvi fazer aqui um batidão bem rapidinho com ele em relação a alguma coisa como lojista, algumas coisas que eu vejo como lojista e as pessoas que me procuram eu sou entusiasta dos nutricionistas, eu amo os nutricionistas, principalmente os esportivos eu indico os nutricionistas, indico o Fóler, todo mundo que vai na loja meus amigos eu falo, a primeira coisa que você deve fazer pra você não cometer erros na sua nutrição é você procurar o seu nutricionista pra ver qual a sua dieta, pra ver qual é a sua real necessidade nutricional baseada nos seus objetivos, naquilo que você busca e ultimamente, alguns nutricionistas, eu não vou generalizar todos, mas alguns nutricionistas estão esquecendo o fator primordial de quem os procura que eu acho que a procura do nutricionista esportivo, ela seria muito maior se o nutricionista, ele adaptasse não só a dieta, mas também a suplementação e agerta a realidade financeira de quem os procura, os seus pacientes é isso que eu queria perguntar pra você Fóler, o paciente vem te procurar olha, eu quero emagrecer, eu quero definir, eu quero aumentar minha massa muscular o cara chega aqui, paga seus 150, 200 reais de consulta, entendeu? e de repente você passa uma dieta pra ele que está totalmente fora do padrão de vida dele da realidade financeira dele como é que se dá pra adequar isso? não seria mais fácil o nutricionista ter uma conversa franca com o cliente, com o paciente e falar, olha, é assim, dá pra você comprar, não dá eu posso trocar por essa marca, eu posso trocar por esse alimento dá pra se fazer isso? obviamente sim, é claro a suplementação entra mais pra complementar e antecipar o objetivo que a pessoa deseja, né Félix? bom, o que acontece muito é que a galera às vezes acha que vai consumir suplemento da hora que acorda e vai dormir não chega a esse ponto, mas só que essa é uma grande realidade o pessoal quando vem querer começar a dieta esportiva, eles acham que fica na base do pó, não tem vários alimentos, acho que vai tomar whey o dia inteiro, BCAA, BCAA e tal tem alguns momentos, sim, que a gente possa estar fazendo uma diluição de BCAA pra consumir o dia inteiro, sim, BCAA bola, forma de suco e tal mas só que para pra ver alguma coisa, né, claro, uma colher de sopa de albumina dá três páras de ovo se a pessoa possa estar fazendo, sim, uma refeição sólida, no caso, utilizar a albumina ou uma pára de ovo comum? pra quem não sabe, não sei do estado de vocês, mas aqui em Londrina, pelo menos, eu consigo comprar uma bandeja com mais de 30 ovos por 8 reais quanto você paga num pacote de albumina de 500 gramas? quando eu opto mais, eu sou jogador de futebol americano, eu amo musculação sim, eu prefiro ficar no futebol americano treino com pesos também, o lance do ovo, tem época minha que eu usava também um pouco de carboidrato pra baixar um pouco de volume muscular bom, eu compro ovo também, 360 ovos, eu pago 84 reais, então é um macachão com muito ovo, então tem ovo pra tanto tempo pegou, veio a legada, tá vendo, diferença matemática, quanto você paga a albumina, ovo, proteína, né vamos esquecer um pouquinho o pozinho, gente? é, tira um pouco a preguiça, meu, levanta a bunda, vai aprender a cozinhar lá, porque é bom você aprender também como botar água pra ferver, ver como não é espetar o alimento, ela adicionar condimento, então tem como sim a pessoa fazer uma dieta de acordo com o valor se a gente pega um garoto de periferia, uma coisa, 90% dos meus atletas são atletas de periferia não é atleta playboyzinho não, foge a brincadeira é um cara que às vezes eu chego pro féris, até peço desconto a mais pro féris pra favorecer esse atleta esse cara faz um reinado com a Whey própria, né agora às vezes tem uma playboyzada que chega com um Whey de 300 pontos lá, pagou 900 gramas final de semana já era, é balada em cima de balada e não vai perdendo sempre o objetivo, né a maioria dos casos acontece assim sempre outra coisa que eles perguntavam, inclusive esses dias um conhecido meu, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande hoje, o Rafael Braco, o Billy Rafa, que também é a palestra dele, muito bom e Rafa sim, eu vi um post dele, um artigo dele, ele falando sobre proteína isolada, a Whey Proteína Isolada e algo que eu venho acompanhando nas lojas, na loja, com amigos, com logistas, é que tá crescendo muito o consumo a busca da indicação da Whey Isolada, a questão da Whey Isolada, ela é um produto, é um suplemento extremamente caro quer dizer, Whey Proteína de verdade, de qualidade, nenhuma é barata, todas são caras, mas a Whey Isolada especificamente hoje você vai comprar um pote de 900 gramas, você vai pagar algo em torno de 180, 190, 200 reais hidrolisado eu não vou nem falar, mas vamos colocar na seguinte parte, a Whey Isolada o que eu vejo hoje são uma gama, um percentual muito grande de nutricionistas indicando Whey Isolada para pessoas que não têm intolerância à lactose, não têm intolerância à glúten, intolerância ou alergia, como preferir falar indicam Whey Isolada, porque a Whey Isolada, no meu ponto de vista, ela é específica para este tipo de pessoa a pessoa, para aquela pessoa que tem alergia, que tem intolerância à lactose ou à glúten, existe alguma diferença assim tão absurda, tão gigantesca para só se indicar Whey Isolada e por que não indicar Whey Isolada ou alguma outra, ou uma 3W, por exemplo, também que esteja um valor mais acessível para o consumidor? é, entende? vamos no início então, a Whey Isolada seria como nós recomendávamos o leite desnatado então, pode ter um pouco mais de digestão, um pouco mais favorável também então ela pode ter um pouco mais de, vamos supor, pode até antecipar um pouco mais o objetivo, talvez segunda coisa, a quantidade de gordura, dependendo do objetivo da pessoa, não foi tanto prescrita naquele momento mas só o que acontece, as vezes a galera acaba colocando opções de Whey Potem, sem estar associado a um outro tipo de alimento e infelizmente, como a digestão dela é muito rápida, ela também tem um tratamento muito rápido também, diferente da Whey Concentrado eu, particularmente, prefiro o Whey Concentrado, eu não tenho finalidade alguma com Whey Isolada em relação, até vou aproveitar, gente, isso aqui é tudo improviso, aqui é na hora, não tem nada gravado meu ponto de vista, é, proteína de rápida absorção, na minha concepção, proteína de rápida absorção só existe uma, é a hidrolisada que é uma Whey Isolada, parcialmente hidrolisada, que o tempo de absorção dela gira-se em torno de 10 a 15 minutos sim, isso relatado, já uma Whey Protein Isolada, ela gira-se em torno de 30 minutos e uma Whey Concentrado a partir de 40 minutos ou seja, essa diferença não é tão grande então, qual é a principal diferença da Whey Protein Isolada para a Whey Protein Concentrada de qualidade tirando o fator que ela é zero Glúten e zero Lactose, seria praticamente nenhum? Bom, praticamente nenhum, mas se a pessoa que você falou não tiver nenhum problema, nenhuma patologia não tem problema algum indicar uma Whey Concentrada de boa qualidade, não tem problema algum eu não vejo mal algum, eu não faço isso, não perco tempo, porque é uma coisa que não é um bote que vai deixar a pessoa do jeito que ela quer, logo vai acabar aquele bote e tem que impor novamente então, particularmente, eu não vejo mal alguma pessoa que está consumindo uma Whey Concentrada não sei que tem problema de tolerância lactose, entre outros problemas que possa vir ter na formulação da Whey quando a pessoa prepara uma Whey Isolada, você pode ver que ela dissolve até mais fácil então, vamos dizer sim que a dissolubilidade não é mais fácil mas tem adicionado tantas coisas em cima da Whey Protein, alterar sabor, alterar um pouco o paladar que ela acaba se tornando, às vezes, até um pouco mais de tempo de digestão do que a própria Whey Concentrada isso eu tenho notado muito, então eu vou até dizer para você que eu tenho notado pessoas inflamando muito até a própria digestão dela então, dependendo da marca e da qualidade da Whey Protein Isolada, mesmo sendo um produto, vamos assim dizer que a gente já tem analisado sim pode ter um padrão de qualidade de absorção inferior ao seu concorrente talvez sim devido tem aquela história também de finalidade pô, eu me domei muito bem com uma marca mais simples mas só que, às vezes, você, outra pessoa, está muito bem com outro tipo de marca você pode, às vezes, consumir a marca que eu estou tomando e você sentir, vamos supor, a digestão foi mais alta do que a comum que você estava consumindo tem aquela história de finalidade também às vezes, você está consumindo uma Whey Concentrada você percebeu que a digestão foi melhor do que a Whey Isolada você pode acontecer para todos isso é comum eu consumo a marca com o meu bolso que me permite consumir, deixando claro eu estou nessa também é Fala, agora, aproveitando aí que o verão está chegando né aquela famosa pergunta que não é nem o pessoal fala assim pô, Félio, você é atleta não? não sou atleta, não sou atleta de porra nenhuma não sou atleta de luta há muitos anos nunca fui envolvido com com fisiculturismo hoje que eu estou tomando vergonha na cara me cuidei e tal estou me cuidando, perdendo os quilinhos está de parabéns aqui com patina está de parabéns mas o verão está chegando eu estou lá na loja aí chega o famoso frango de verão e aí ele pergunta aquela famosa pergunta o que eu tenho que tomar para aumentar massa muscular? o que eu tenho que tomar para definir? certo o que eu tenho que fazer para crescer? quantos quilos eu vou ganhar com esse pote de joelho? às vezes eu sou grosso com o cara você me pega, você sabe disso, você me conhece sempre me pega sempre me pega aquele dia ruim eu ponho o cara para andar na loja e falo irmão, você está comprando no lugar errado aqui não tem nada que você precisa sai andando então tipo assim nesse dia a dia da loja que a gente escuta cada absurdo eu procuro sempre passar informação às vezes eu tenho saco para isso mas sempre que possível na maioria das vezes eu passo informação e muita gente acontece principalmente quem não tem não você sabe disso que eu tenho clientes que atravessam a cidade para a loja e vão lá comprar comigo por quê? porque eu chego na loja e falo assim Félix, o que você me indica para aumentar minha massa muscular? a resposta que eu dou está aqui o cartão do nutricionista é um conhecido meu amigo meu procura ele porque você não sabe qual é a sua real necessidade nutricional você não sabe o quanto você tem que ingerir de carboidrato você não sabe o quanto você tem que ingerir de gordura você não sabe o quanto você tem que ingerir de proteína você não sabe qual é o seu gasto metabólico vasal e isso quem vai calcular é o nutricionista isso quem vai te fornecer é o nutricionista parece que as pessoas vão nas lojas de suplemento esperando encontrar uma receitinha pronta igual bolo que você coloca no forno e fica pronto aí eu quero aumentar a massa muscular eu comprei eu quero aumentar a massa eu quero ganhar peso com o hipercalórico eu quero evitar catabolismo com o pca creatina creatina sabe e por aí vai então a minha pergunta é pra galera pra essa galera que não tem muita informação sobre suplemento e que infelizmente quando entram dentro de uma loja de suplemento na maioria das vezes são enganados na maioria das vezes empurram um monte de coisa que eles não precisam o que que você tem pra falar pra esse pessoal? bom muitas vezes é chato você achar que o nutricionista vai cobrar por uma simples informação bom eu tenho um anço de peso meu objetivo é esse meu corpo é este tá alguns nutricionistas tem um bom senso como eu tenho de simplesmente dizer o que que você deseja tá beleza meu objetivo é x eu já de bate boca eu já passo assim alguma coisa assim de cara pra pessoa faço esse serviço e tal mas só que infelizmente quando inclui um cardápio eu tenho que cobrar porque aparece o meu nome como nutricionista responsável né então isso daí Félix é o que a gente encontra no Brasil inteiro cara ou as vezes pagar um nutricionista e o acesso a suplementação é mais fácil o nutricionista ele vai te cobrar pra prescrever a dieta já incluso tudo de acordo com o objetivo e aí logo como consequência é mais fácil uma pessoa um pouco mais leiga entrar numa loja de suplemento e falar o que que eu devo consumir é isso mesmo que você falou a pessoa simplesmente vai chegar lá e vai ficar até maravilhado olhando pra loja e fica de suplemento as vezes você até chama o cara tá lá viajando que ele pode de suplemento achando que ele pode de suplemento vai transformar ele no que ele deseja então pra esse tipo de público eu diria o seguinte tenha bom senso as vezes entra em sites confiáveis que dá até dicas um pouco de alimentação fazer de acordo com os cálculos de acordo com o teu peso ou procura um nutricionista assim que tenha um bom senso em te responder o que que você realmente tem necessidade então eu tenho notado a pessoa tá consumindo excesso de cafeína chegar a comprar um pote de suplemento termogênico pra ele fazer essa redução de gordura corporal abaixar peso a pessoa acaba esquecendo de acabar perguntando as vezes por um caso do vendedor se ó tem problema cardíaco posso consumir ou não e detalhe tá tendo muito efeito rebote e também problema com depressão pessoas quando começam a parar de consumir a dose de cafeína lá o pote vai acabando a quantidade de doses ele tem também calcular como é que se sai pelas doses então às vezes não pode acabar com uma dose alta ele vem acabando aos poucos né por incrível que pareça muita gente que procura termogênico na loja cafeína enfim termogênico importado termogênico nacional ah eu quero termogênico pra emagrecer uma boa parcela tem problema de coração uma boa parcela tem problema de hipertensão tireoide tireoide foi o caso eu tenho problema de tireoide todo mundo sabe disso histórico familiar e os caras não sabem que tem que ter um certo cuidado pra se esse é um dos grandes problemas nossos encontrados no caso do nutricionista quando uma pessoa compra o suplemento é porque no caso da biologista chegou obviamente na loja que é bom tomar pra reduzir gordura então às vezes a pessoa tá tendo um bom senso tá você quer reduzir peso ou você quer reduzir apenas gordura bom a dieta entrar em si vai gastar suplementação e dieta entra um termogênico no meio esse termogênico às vezes não pode ser baixo cafeína então se aí um dia que a gente tem que marcar pra bater bater vai ter que falar mais detalhada nutrição é puxando um assunto em cima do outro isso aqui vai estender longe então isso que eu tenho a dizer né infelizmente pra esse público é um público mais leigo a pessoa entra na loja de suplementos iniciou atividade física começa com um corpo bacana a gente quer começar a consumir mas só que às vezes eu faço que bate papo é academia então a academia o que é bom consumir? bom, o instrutor de cara vai te passar uma coisa difícil instrutor é esse que quando ele fez a faculdade de educação física ele não passou nem na porta de nutrição tá? tô deixando claro não que todos os instrutores, não que todos os profissionais de educação física não tenham conhecimento em nutrição muitos têm como muitos falam só merda é, e hoje é uma boa parte ele tem que pegar o cada erro aí que quando faz a cagada deixa na mão do nutricionista pra consertar e aí tem um porém a pessoa entrou na loja o instrutor de coisas aqui o lojista loja chega lá e fala bom pra você consumir é esse e aí o mano o bolso e aí até o cara entender que aquele pote de suplemento não vai ser uma vez que ele vai consumir vai deixar do jeito que ele deseja aí o tempo já passou e a grana se for algumas coisas que a gente pega normalmente na loja abomina pós treino pós treino o whey isolado aumenta a massa muscular de forma mais rápida isso não isso é campeão isso é campeão não, você compra o whey isolado porque o whey isolado vai aumentar mais rápido sua massa muscular não é o treinamento não não é descanso descanso a dieta a quantidade correta de macro e micronutrientes intensidade né é a whey isolada que vai aumentar a massa muscular não é e não posso treino sempre abomina 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 isso a gente pega em direto legal né gente seguinte a gente volta depois com mais um bate papo Fowler esse aqui é o Fowler Tramontina nutricionista aqui em Londrina meu nutricionista pra galera que quiser ter um profissional que realmente entende um profissional humilde um profissional que vai ter dois objetivos sem frescura sem florzinha sem ficar cobrando o olho da cara porque tem um nomezinho famoso tá aqui não faça assessoria online já avisando isso não faça assessoria online somente pessoal isso valeu galera até mais